E você canta de boa ou chega uma hora que você não aguenta mais? Tipo, mexe a cadeira? Tem hora que dá no saco, você fala, caramba, de novo isso, né? Quantas vezes você cantou mexe a cadeira? Putz. Não sei. E quantas cantarei, né? Não sei. Mas eu fiz as pazes com ela. Teve uma época que eu falei, puta, eu não aguento mais tocar essa música. Mas se você pensar que isso faz parte da vida das pessoas também, não só da minha, mas... É verdade, Vini. A galera que me viu naquele momento. É verdade. Você sabe que se eu fosse... Se eu pegar pesado, desculpa, se eu pegar pesado, eu vou dizer que é ingratidão. É ingratidão mesmo. É ingratidão. É você cuspir um pouco assim no prato. Cara, porque essa música levou o Vini pra tudo quanto é lugar. É verdade. Pra tudo quanto é lugar. É verdade, é verdade. Mas eu te entendo, Vini. Não, mas assim, também precisa de um tempo. Tem hora, tudo bem que você fique de saco cheio de tocar aqui, fique de mal. Importante que você fique de bem, né? Vamos ouvir mexe a cadeira? Vamos. Que apresentadora má! Um, dois, três. Mexe a cadeira e bota na beira da sala Mexe a cadeira agora bem na minha cara Mexe a cadeira, sabe tudo e nada fala Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara E vem, vai, vem, vai Move your body, don't stop Move your body, don't stop Mexe a cadeira Diz aí, Carla Menina, mexe a cadeira Geral Estúdio Mexe a cadeira Mexe a cadeira Ei, bota a trada na Ei, trepa na mesa Ei, come it up, come it up, come it up Get up, get on up Get up, get on up Stay on the scene now What a sex machine now Get up, get on up Get up, get on up Em cima Mexe a cadeira Bota na beira da sala Ah, não Sensacional Ô, Vini Eu sei que você tá cansado Me desculpe Mas é demais essa música, né? Você também tá cansado, né? Jamais Essa música é jamais Gente, a gente nunca dá valor pros músicos Me dá esse microfone aí Esse aqui? É Queridinho O que você toca? Seu nome? Eu sou o Bicudo Bicudo? É Mas não é tanto Não, é por causa de um... Enfim, uma longa história Não é aquilo, não É o desenho animado Tá precisando fazer um preenchimento pra ser Bicudo Pode ser, nessa idade, sim E você toca? Eu sou o baterista Mas é que eu tô tocando o carrão, né? Carrão É um instrumento... Baterista Chiquérrimo Chiquérrimo E você, meu amigo? Serginho Ferreira Guitarra Irmão dele Vulgo irmão do Bicudo Guitarra, violão e... Você não é orelhudo, o cabeçudo? Não Não, sou o Serginho Ferreira Só o Serginho E você? Sou o Vitor Baixista da Bada Baixista é o coração da banda, né? Ninguém dá valor, mas é Vini, você canta e toca tudo Eu... Não, na verdade Perto desses caras Eu não toco nada, né? Não toco nada Pra ser bem sincero Mas... É... Olha, o LS Jack É uma das bandas... Falando sério agora Não é porque eu tô na presença desses caras Deixa eu ficar pra cá Pra você poder olhar pra câmera Porque eu bagunço O programa todo, sabe? Eu estrago tudo É, mas assim que é bom Isso aqui é legal Ó, só olha pra essa câmera aqui Pra você falar Aqui? É, eu vou sair de quadro Pode me tirar de quadro Põe nele, põe nele É pra rolar um momento de emoção, assim? É, um momento de emoção É, um momento de emoção Não vou conseguir interpretar Que nem o Elio Mas pode falar Mas a realidade é a seguinte Esses três cidadãos Que estão atrás de mim aqui São um dos maiores músicos do país É... E eu vi isso Durante muito tempo No estúdio É... Acompanhando a carreira deles E tal Isso não sou eu que tô falando Isso é toda a galera Da classe musical, sabe? É um reconhecimento muito bacana Então tá aqui hoje Tocando com eles Pra mim é uma honra É um orgulho De verdade Vou ficar enchendo muito saco Depois eles vão ficar falando Mas é... Vamos voltar pra lá então, Vini Eu bagunço o programa, gente Eu sou uma pessoa assim Não me contratem Porque eu faço tudo errado E no fim dá certo